Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de criança Eu te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de criança Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus, eu levanta Das minhas mãos, é pra dizer Que te pretenço, Deus Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem nos animar E com aquela mãe que não desiste Você não me esqueceu Você insistiu, você mudou Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo, não A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus, eu levanta Das minhas mãos, é pra dizer Que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força Todo louvor a Deus, eu levanta Das minhas mãos, é pra dizer Que te pertenço, Deus Olá pessoal, meu nome é Wanderlei Watanabe Se você curtiu meu louvor, vai lá na minha página Lá tem vários outros louvores E não deixe de continuar glorificando a Deus E honrando o seu nome todos os dias Amém? Abraço! Abraço!